Lamentações de Jeremias, capítulo 4 As grandes aflições de várias classes de pessoas Como se escureceu o ouro Como se mudou o ouro fino e bom Como estão espalhadas as pedras do santuário Ao canto de todas as ruas Os preciosos filhos de Sião Comparáveis a puro ouro Como são agora reputados por vasos de barro Obra das mãos do oleiro Até os chacais abaixam o peito Tão de mamar aos seus filhos Mas a filha do meu povo tornou-se cruel Como os avestruzes no deserto A língua do que mama Fica pegada pela sede ao seu paladar Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá Os que comiam iguarias delicadas Desfalecem nas ruas Os que criaram em carmezim Abraçaram o esterco Porque maior é a maldade da filha do meu povo Do que o pecado de Sodoma A qual se subverteu Como em um momento Sem que trabalhasse nela Mãos algumas Os seus nazireus Eram mais alvos Do que a neve Eram mais brancos Do que o leite Eram mais roxos Do que o corpo Do que os rubis Mais polido Do que a safira Mas agora Escureceu-se o seu parecer Mais que o negrume Não se conhece Nas ruas A sua pele Lhes pegou aos ossos Secou-se Tornou-se Como um pedaço De pau Os mortos A espada Mais ditosos São do que os mortos A fome Porque esses Se esgotam Como transpassados Por falta dos frutos Dos campos As mãos Das mulheres Piedosa Cozeram Seus próprios Filhos Serviram-lhes De alimento Na destruição Da filha Do meu povo Deu o Senhor Cumprimento Ao seu furor Derramou O ardor Da sua ira E acendeu Fogo em Sião Que consumiu Os seus Fundamentos Não creram Os reis Da terra Nem todos Os moradores Do mundo Que entrasse O adversário E o inimigo Pelas portas De Jerusalém Foi por causa Dos pecados Dos profetas Das maldades Dos seus sacerdotes Que derramaram O sangue Dos justos No meio Dela Erram Como cego Os dividiu Eles Nunca mais Tornará Olhar Para eles Não reverenciar A face Dos sacerdotes Nem se compadeceram Dos velhos Os nossos olhos Desfaleciam Esperando Vão socorro Olhávamos Atentamente Para gente Que não pode Livrar Espiaram Os nossos Passos De maneira Que não podíamos Andar Pelas Nossas Ruas Está chegando O nosso Fim Estão Cumpridos Os nossos Dias Porque é Vindo O nosso Fim Os nossos Perseguidores Foram mais Ligeiros Do que as Aves dos Céus Sobre os Montes Nos perseguiram No deserto Nos armaram Ciladas O respiro Das nossas Narinas Ungido Do Senhor Foi preso Nas suas Covas Dele Dizíamos Debaixo Da sua Sombra Viveremos Entre as Nações Regozija Te E alegra Te Ó filha De Edom Que habitas Na terra De Us O cálice Chegará Também Para ti Embebedeás E te Descobrirás O castigo Da tua Maldade Está Consumado Ó filha De Sião Ele Nunca mais Te levará Para o Cativeiro Ele Visitará A tua Maldade Ó Filha De Edom Descobrirá Os teus Pecados Tchau Tchau